O teste rápido anti-HIV já está disponível em 345 centros de testagem e aconselhamento do país. Com a mesma confiabilidade do tradicional, o teste rápido não exige grande estrutura. É voltado para pessoas que estão no grupo de risco. Todo o processo é confidencial, mas o Ministério da Saúde alerta. 250 mil pessoas ainda não sabem que estão com AIDS. Saber em apenas 30 minutos e de forma segura se você é ou não portador do vírus da AIDS. Para fazer o teste rápido anti-HIV, basta uma gota de sangue. O exame é confidencial e é certificado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Além do teste, o paciente recebe apoio e orientação. Quanto antes ela descobrir que ela é soropositiva, ou para HIV, ou para outros tipos de doenças sexualmente transmissíveis, ela tem um melhor prognóstico, então ela vai poder acompanhar desde o início a evolução dessa doença, fazendo com que ela não desenvolva nada mais grave, se ela estiver fazendo o acompanhamento correto. Os testes rápidos de HIV estão disponíveis nos serviços de saúde desde 2004. Hoje o país conta com 345 centros de testagem e acolhimento. No ano passado, foram distribuídos para todos os estados e o Distrito Federal mais de 2 milhões e 300 mil kits do teste. 37% a mais do que em 2010. O teste é voltado para locais que não têm laboratórios, ou para pessoas que fazem parte de grupos de risco. A gente coloca em situações que têm maior vulnerabilidade. Então, pessoas com DST, pessoas portadoras de outras patologias, como com a infecção de tuberculose, hepatite. Então, a gente indica profissionais do sexo, usuários de drogas injetáveis, locais onde eu não tenho essa facilidade de acesso ao serviço. Então, essa população que é indicada para fazer o teste rápido. O exame rápido também está disponível para as gestantes. Faz parte do atendimento previsto na rede Cegonha. Sistema de cuidados que assegura à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada antes, durante e depois da gravidez. O diagnóstico rápido da futura mamãe pode evitar a transmissão do vírus para o bebê. Hoje a gente já utiliza o teste rápido também na maternidade no momento do parto. A estimativa do Ministério da Saúde é de que atualmente vivem no Brasil cerca de 630 mil pessoas com o vírus da AIDS. Mais de 250 mil não sabem que tem a doença. E como a fase inicial não apresenta sintomas, muitas pessoas que ainda não foram diagnosticadas podem transmitir o vírus involuntariamente. O HIV pode ser transmitido nas relações sexuais sem preservativo e pelo compartilhamento de materiais cortantes ou perfurantes. O diagnóstico precoce não só ajuda a evitar o contágio, como pode prolongar a vida do soro positivo. Quem descobre mais cedo tem chance de ter uma vida com melhor qualidade e mais prolongada. O diagnóstico precoce não só ajuda a evitar o vírus da vida.